O que acontece? Geralmente o paciente não entende que implante dentário é uma etapa do tratamento e o dente é outra etapa. Se a gente for analisar sempre a questão do implante, cada implante tem a sua marca e cada um tem a sua conexão, que é o encaixe entre o implante e o dente. Essa prótese, o que ela pode ser feita? Ela pode ser de provisória, pode ser de polímero, pode ser de Ibex, pode ser de zircone, por isso que tem as variações de preço. Então o que acontece? Essa etapa e essa etapa se faz parte da primeira etapa, ou seja, implante e conexão. Então a gente tem a primeira etapa, se coloca-se o implante, em alguns casos a gente já pode colocar o pilar junto com o implante e uma tampa protetora para que essa gengiva comece a cicatrizar ao redor desse pilar. A tampa protetora é o cicatrizador, isso, chefe? É um cicatrizador de pilar ou cicatrizador de implante. Então são duas situações. Ah, eu vou botar o implante e o cicatrizador. Ah, eu vou botar o implante ou o pilar. E tem casos que são as tecnologias mais antigas, você bota o implante e fecha a gengiva. Aí você tem que fazer uma nova cirurgia para colocar o pilar ou cicatrizador. Nós não usamos essa técnica. Trabalhando com... A gente trabalha com o implante e estrauma, onde a gente coloca o implante e já coloca o cicatrizador para facilitar a segunda etapa sem uma nova cirurgia. E aí o que acontece? Na segunda etapa a gente pode fazer o quê? Um dente já com a conexão aderida, aqui no encaixe, quando tu for fazer um tipo de prótese, ou um unhão onde a gente cimenta esse dente aqui em cima. A gente não usa esse sistema, a gente usa o sistema onde a conexão está cimentada já na peça, porque a gente usa esse canhamento virto, e tem um parafuso passante que a gente encaixa e aperta esse parafuso do dente sobre o implante. Por quê que a gente faz nessa tecnologia? Porque quando o dente afrouxar, a gente tem acesso ao parafuso para apertá-lo. Que aí vem aquela questão, bato o velho da rosca e o bioplique ou a resina. Se a gente tem um dente cimentado, o que que acontece? A gente não tem o acesso do aperto do parafuso. E o que que acontece? O que que pode acontecer com o passar do tempo? O paciente tem um bruxismo, essa prótese vira afrouxar, você tem que cortar essa prótese e danificar ela para apertar o dente. Então, sempre, prótese parafusada, implante e estrauma, sempre a melhor opção para o paciente. Gente, vou explicar para vocês um pouco sobre a caixa de fazer implante, tá? Muita gente olha assim, nossa, o que que eu vou fazer quando eu começar a misturar esse monte de peça? Ah, ele usou todas essas peças. Ai, aí você olha aqui, ó, desesperado, não sabe nada de onde ele tirou e nem aonde que é para botar. Porém, cada pecinha dessa, vem um número ali, ó, 2.8. E daí vocês vêm aqui, ó, vocês não se desesperem. Que vocês prestarem bastante atenção, todas têm número, entendeu? Ai, como é que eu vou saber qual que é a primeira que o doutor vai usar? Gente, vocês prestando atenção, a primeira parte do implante é a perfuração do osso. Então, a gente vem com uma lança bem fininha, com uma lança mais fina, assim sucessivamente, e vai engrossando, 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 até chegar no osso certo. Olhem, para vocês perceberem, essa broca aqui, ó, deixa eu ver se foca, 2.2. Então, ela vem aqui, ó, 2.2. Então, não se desesperem, não se desesperem na hora que vocês forem lavar as broca, tá? Gente, cada broca tem numeração, vocês olhem, prestem atenção, para vocês não, tipo, bagunçarem tudo. Porém, o dentista, ele sabe qual broca que vai usar, aonde fica qualquer broca, entendeu? Mas daí, se vocês prestarem atenção, vocês vão saber para que serve cada uma das brocas, tá, gente? Ó, tipo, e aqui vai mostrando os milímetros dos implantes, da grossura, espessura, tudo isso, tamanho. Aqui, ó, ele usa para fazer a espagem do osso ali, que fica, tipo, uns mondronguinhos de osso, para deixar o osso reto. E é isso. E é isso. Legenda por Sônia Ruberti